Eu só vou te falar, a Steffi, pra mim, ela foi uma desilusão muito grande. Mal educada. Como ela diminuiu o Thiago, eu não tinha visto dessa maneira. Ela me diminuiu também, por influência daquele ali, ó. No dia da vaca, eu só queria, tipo, e aí, Dai, você quer botar uma vaca? Se achando, porque era fazendeira, por influência dos outros, porque ela não tem volta. Ela não passa mais recibo, caralho. Tá ótima a vaca, amanhã a gente acorda, vai lá. Não há um problema, amor, mas o que eu tinha com ela, você não tinha isso com ela. É, não, não. O que eu tinha com ela era diferente, entendeu? Se eu te valorizei como ser humano, como pessoa, tu vem me humilhar na frente de todo mundo? Ai, vou botar uma vaca. Não é por fazer um animal, não é isso. É o gesto de dizer, e aí, Dai? Eu perguntei pra ela. Ai, como ninguém me pediu nada.